E o Shop Tour chega aqui com muita alegria na Rua Juventus, de frente ao Clube Juventus. Gente, você não tem ideia do que a gente vai mostrar pra vocês hoje. Uma loja que é um achado, é o Outlet Casa da TV. Você de São Paulo, Guarulhos, quer economizar na hora de comprar tecnologia? Essa é a loja! Eu tenho certeza que você vai adorar. Preço bom de verdade, pra te tirar de casa. Vamos lá! Eu já começo aqui com o Rodrigo, da Casa da TV, que tem um desafio. Roda o mercado! Roda! Passeia, vai em magazine... Procura! Nunca vai ver preços iguais ao da Casa da TV. A gente já começa com a mulherada, já pega o marido, põe no carro e vem pra loja. Essa lavadora, lava e seca, né, Rodrigo? Lave e seca, 8,5 kg, branca. Tem a prata também, né? E tem, legal de falar pra você, vem na caixa. De mercado, preço 2.299, é a média que encontra por aí. Aqui, pra arrebentar. Isso, aqui apenas 1.299 reais. Você não ouviu errado, não. 1.299, uma lavadora como essa. É impressionante. Vamos mostrar a geladeira. Não vou falar mais nada da lavadora, que você não deve ter muito em estoque. Vai vender tudo. Poucas peças, vem acorrendo. Vai fazer fila na loja. Vai. Agora, essa geladeira é um sonho, né? Essa daqui é a side-by-side da LG. Olha aqui, gente. Impecável essa geladeira. Ela é inox. Inox. Tem essa parte aqui que encanta, que é a parte pra você. É uma adega, né? É um acesso fácil às garrafas, vinho e tudo mais. Sai água, gelo picado, gelo em cuba. Ela faz tudo. Só falta falar essa geladeira. Maravilhosa. No mercado, uns 6 mil reais, 5.900 e alguma coisa. No mercado. No mercado, 6 mil e pouco. Aqui. Aqui, 2.599. 2.599. 2.599. Pelo amor de Deus. Pra deixar louco. Se você não comprar dessa vez essa geladeira, não é? Não compra mais. Poucas peças. E a mulherada pede. Marido compra, aí o marido mais 5 mil. 6 mil é muito caro. É a hora, é a oportunidade. Notebook tem na loja também a partir de quanto? 899 reais, LG. Várias configurações. Tablet na loja a partir de quanto? 399 reais, 7 polegadas. Agora, vamos falar desse home, Blu-ray, 3D, o wireless. 100 mil, gente. Olha que legal. 1.100 watts, com dockstation pra você plugar seu iPhone, música. USB pra colocar pendrive, oportunidade. Posso chutar o preço? Chuta o preço. 2 mil reais? Não. Quanto? Aqui, apenas 999 reais. Oportunidade, corra. Arrebentou. Agora, ó, TV tem de várias marcas, vários tamanhos. Tem de 60, 19, vem pra loja. LCD, plasma, LED, 3D, todos os tipos de modelos de diversidade. Essa daí, ó, 19 polegadas LCD, por aí, 599. Aqui? Promoção, 399 reais. 399. Agora, quer uma maior? 32 polegadas, também LCD. Tô falando de LG, marca, som consagrada. No mercado, 1.099, 1.100 reais. Essa é a média. Por aqui, pra arrebentar, acabar com o estoque, 799 reais. Queimou o estoque, vai. Vem pra loja. 42 polegadas. Essa é em LED, gente. Por aí, 1.699, 1.700 e alguma coisa. Aqui, pra arrebentar. Promoção especial pra você. Apenas 1.199. 1.199, uma TV LG em LED. Quer maior? Quer menor? Vem pra loja. Deixa eu contar desse DVD bonitão que tá na tela. Grande Magazine. Magazine que você conhece, que faz propaganda em tudo que é canal. Vende a 99. 99,119. Aqui, pra você, cliente shop tour. Apenas 49 reais. Corra, vem. Agora, pra arrebentar, deixa eu falar do liquidificador. Olha o batedeiro. O preço já tá aí. Não vou nem falar nada. 39,90, gente. Oportunidade. Tá um produto aí no mercado. 120 reais. É verdade. 39,90 apenas. Mallory. Mallory, gente. Grife. Quando a gente fala de liquidificador, batedeiro. A cliente shop tour chegou aqui, gastou mais de 100 reais. Vai ganhar um brinde. Leva um pendrive de graça. Esse pendrive lindo. Por isso, vem pra cá. Quer parcelar? Vem negociar com eles. Esse express é a vista. Pra você vir comprar e levar na hora. Agora, quer parcelar? Negocia ou liga pra cá. Traz o cartão de crédito. Fazendo um bom negócio. Até 12 vezes parcelamos. Perde o negócio não. Lua Juventus 805. Telefone 2476-0641. Se você não sair daí, não sei onde você tá. Em Minas, Guarulhos, São Paulo. E vier comprar aqui, nunca mais você compra. Arrebentou, Rodrigo? Fechou.